Música Canto agora em louvor, ele é merecedor É digno de toda honra, é Jesus o Criador Louvai nosso Deus, louvai nosso Senhor Ele é o nosso Rei, é o nosso Salvador Vamos a glória ao Senhor, Ele é o Salvador Vamos a glória, irmão, para ganhar salvação Vamos a glória ao Senhor, Ele é o Salvador Vamos a glória, irmão, para ganhar salvação Mas hoje eu me sinto igual um passarinho Que foge da gaiola e vai para no seu ninho Como é bom a liberdade, felicidade sem fim Oh, que alegria, tem Jesus dentro de mim Vamos a glória ao Senhor, Ele é o Salvador Vamos a glória, irmão, para ganhar salvação Vamos a glória ao Senhor, Ele é o Salvador Vamos a glória, irmão, para ganhar salvação Como é bonito se vê o dia nascer A passarada cantando, agradecendo a você Oh, Jesus, como é bonito, a obra que você fez Oh, Deus, eu também canto, agradecendo a você Vamos a glória ao Senhor, Ele é o Salvador Vamos a glória ao Senhor, Ele é o Salvador Vamos a glória, irmão, para ganhar salvação Oh, Jesus, o meu cantar é para te agradecer Quando eu falar e ouvir, e também poder ver Vou fazer de tudo para te obedecer Nada vou fazer para lhe aborrecer Vamos a glória ao Senhor, Ele é o Salvador Vamos a glória, irmão, para ganhar salvação Vamos a glória, irmão, para ganhar salvação